Olá, eu sou o professor José de Assis e aqui no canal eu tenho esta playlist especial Java MySQL Sistema OS Projeto Completo. Essa playlist ensina passo a passo a criar um sistema para a gestão de serviços de uma assistência técnica de computadores, notebooks e periféricos. Este projeto é muito popular e serve de modelo a outros projetos que usam o banco de dados MySQL e a linguagem Java. Eu estou atualizando e revisando algumas aulas desta playlist e estas aulas finais tratam da emissão e impressão de relatórios. Neste projeto eu utilizei o Jasper Reports junto com a ferramenta iReport para gerar e imprimir os relatórios. O Jasper Reports é um poderoso framework open source escrito em Java para a geração de relatórios tanto em aplicações web quanto em desktop. O Jasper Reports permite gerar dinamicamente relatórios em diversos formatos como por exemplo PDF e HTML. O iReport é apenas uma ferramenta gráfica para uso do Jasper Reports. O Jasper Reports e a ferramenta iReport ainda são muito populares e muito usados na emissão e impressão de relatórios. Porém, para usar hoje o iReport com as novas versões do Java e também no banco de dados MySQL 8 é necessário fazer alguns ajustes. Nesta aula eu vou mostrar como instalar e configurar o iReport. Vamos lá! Vamos iniciar pelo Java. Para poder instalar a versão 5.6 do iReport que é a versão que eu usei nesse projeto é necessário baixar o Java 7. Atenção! Eu não vou substituir a versão do Java que eu tenho no meu computador. Eu vou apenas usar esta versão mais antiga do Java para o iReport. Você pode obter a versão 7 do Java diretamente do site da Oracle. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. rolando aqui para baixo dentro aqui do Java SE Development Kit no caso aqui 7u80 eu vou escolher esta opção Windows X64 que é a versão para sistemas de 64 bits e vou clicar neste link para fazer o download. Vou clicar neste check e ao clicar neste botão para fazer o download a Oracle vai pedir para você se autenticar. Caso não tenha uma conta você pode criar gratuitamente clicando aqui neste botão. Para ganhar tempo eu já fiz o download desta versão do Java eu vou aqui na pasta de downloads e vou executar o instalador do Java. aqui a gente clica neste botão próximo atenção eu vou desmarcar estas duas caixas como eu disse este não vai ser o Java principal do meu computador eu vou usar apenas esta versão mais antiga do Java para a ferramenta iReport e vou clicar aqui em próximo. Instalação bem sucedida close atenção ao caminho onde foi instalado esta versão do Java deixa eu mostrar este computador diz colocar o C arquivos de programas Java e aqui o JDK 1.7.080 vou abrir aqui o prompt de comando e vou digitar aqui o comando java espaço menos version percebam que o Java do meu computador que é o OpenJDK versão 8 não foi substituído pelo Java 7 o próximo passo é fazer o download da ferramenta iReport que pode ser obtida aqui neste site vou deixar aqui também o link na descrição deste vídeo para fazer o download basta clicar neste botão também para ganhar tempo eu já fiz o download vou lá na pastinha de downloads e vou executar o instalador iReport 5.6.0 próximo aceito os termos da licença próximo atenção aqui ao caminho onde ele será instalado a gente vai precisar depois dessa informação próximo install instalação completa vou desmarcar aqui esta caixinha finish antes de executar o iReport é necessário fazer uma configuração apontando a execução desta aplicação para o Java 7 para fazer esta configuração é necessário abrir o bloco de notas com o perfil de administrador aqui no bloco de notas eu vou clicar com o botão direito do mouse e escolher esta opção executar como administrador muita atenção aos detalhes o arquivo que eu quero configurar está dentro da pastinha onde foi instalado o iReport eu vou clicar aqui em arquivo abrir este computador disco local C arquivos de programas x86 jasper soft iReport traço 5.6.0 vou abrir esta pastinha de nome etc muita atenção aqui embaixo documentos de texto .txt eu vou selecionar todos os arquivos e o arquivo que eu preciso abrir é este arquivo aqui iReport.conf vou selecionar ele e abrir dentro deste arquivo eu tenho aqui comentado com o hashtag jdkhome é igual barra pf barra true barra jdk embaixo aqui desta linha eu vou escrever jdk home é igual abre aspas e aqui dentro de aspas eu vou colar o caminho para chegar até o javaset no meu caso aqui este computador disco local C arquivos de programas java jdk 1.7.0 underline 80 eu vou abrir esta pastinha e aqui em cima nesta barra eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou copiar este endereço que é na verdade o caminho para chegar até este local e lá no bloco de notas botão direito do mouse colar e ao final fecha aspas muita atenção muita calma um erro aqui já não vai funcionar vamos conferir esta linha que eu adicionei iniciando aqui jdk home é igual abre aspas c dois pontos barra program espaço files barra java barra jdk 1.7.0 underline 80 fecha aspas eu vou salvar arquivo salvar vou fechar este bloco de notas e agora eu vou executar o iReport 5.6.0 tem mais duas configurações que precisam ser feitas para conseguir trabalhar com o iReport nas versões mais novas do banco de dados MySQL eu vou abrir aqui a ferramenta Workbench vou executar aqui como root e o que eu preciso fazer aqui é criar um novo usuário usando o sistema de autenticação padrão para poder me comunicar com o iReport para criar este usuário aqui na aba administração eu vou selecionar usuários e privilégios para criar um novo usuário que seja compatível com o iReport eu vou clicar neste botão add account vou definir aqui o nome deste usuário como dba e aqui no tipo de autenticação eu vou definir como standard que é compatível com a ferramenta iReport vou deixar aqui este porcentagem que permite que este usuário se autentique de qualquer lugar e vou definir uma senha para este usuário por exemplo infox com o i maiúsculo arroba 123456 vamos repetir a senha infox arroba 123456 e aqui em cima nesta aba regras administrativas eu vou selecionar aqui dba passando todos os privilégios a este usuário vou clicar aqui no botão apply e aqui a gente percebe que este usuário foi criado a outra configuração que precisa ser feita está relacionada ao tipo de encoding eu preciso configurar no banco de dados o padrão UTF-8 esta configuração é feita na aplicação Java eu vou abrir aqui o NetBeans aqui no projeto eu vou selecionar dentro do pacote brcom infox o módulo de conexão o que eu preciso fazer aqui é modificar esta linha 19 jdbc mysql dois pontos barra barra localhost dois pontos 3306 barra dbinfox antes aqui do fechamento da aspas eu vou inserir o caractere interrogação e vou escrever aqui caractere com ch encoding atenção aqui este e é maiúsculo é igual UTF-8 aqui na linha senha 20 eu vou mudar a autenticação para o novo usuário que eu criei no banco de dados o nome do novo usuário é dba e a senha infox com i maiúsculo arroba 123456 atenção esta foi a senha que eu defini você deve inserir aqui a senha que você definiu para este novo usuário eu vou aqui salvar tudo arquivo salvar tudo vou aqui no iReport e para configurar a conexão com o banco de dados deste projeto eu vou clicar neste ícone aqui em cima eu vou selecionar aqui new vou escolher esta primeira opção database jdbc connection próximo nome da conexão vou chamar de infox jdbc driver vou clicar aqui e selecionar mysql com .mysql.jdbc.driver atenção aos detalhes aqui em jdbc url eu vou apagar o que está aqui vou até o netbeams e vou copiar esta url ctrl c e aqui no iReport ctrl v username e password eu também vou copiar daqui username dba password infox arroba 123456 vou selecionar esta caixinha para salvar esta senha e vou clicar neste botão teste 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 de conexão bem sucedido ok eu vou aqui salvar vou fechar aqui esta janela e agora você pode prosseguir com as aulas desta playlist emitindo e imprimindo relatórios e ordem de serviços atenção aqui quando for assistir esta aula 29 na parte da configuração da conexão do iReport com o banco de dados e a integração com o sistema java você usa as configurações que você fez nesta aula vou fazer uma demonstração vou executar aqui o sistema usuário admin senha admin login agora aqui relatório clientes confirma a impressão deste relatório sim temos aqui a emissão do relatório você pode aqui salvar ou imprimir a impressão do relatório a impressão a impressão do relatório